Forte abraço de imediato, forte abraço de imediato Esse é o Dj Paliban, Zero Muda Tira Dentes, tá bom? Só porque eu tô sempre sozinho, elas tão pensando que eu tô sem ninguém Rede social é apenas distração, se que é putaria pode vir que tem Tem VAPU pra tu e pra colega também Tem VAPU pra tu e pra colega também Forte abraço de imediato Esse é o DJ Balibã Zero Muda, tira dentes, tá bom? E não se quer dizer que você não quer dizer Zero Muda, tira dentes, tá bom? 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 Só porque eu tô sempre sozinho Elas tão pensando que eu tô sem ninguém Redes sociais, apenas distrações Que é putaria pode vir que tem, tem o que? Tem VAPU pra tu e pra colega também Tem VAPU pra tu e pra colega também E forte abraço de imediato, forte abraço de imediato Esse é o DJ Balibã, zero mundo atira a dentes, tá bom? Zero mundo atira a dentes, tá bom? You never wanna talk about, oh-oh-oh-oh You never seem to wanna get, oh-oh-oh So I'm just gonna laugh about, oh-oh-oh Cause nothing but our love is fair